E fala pessoal, beleza? Estou gravando um vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não esqueça, já vai se inscrevendo no canal e já vai compartilhando para todos os seus amigos, tá bom? O canal tá crescendo, tá legal, sempre gravando vídeos para vocês aqui falando de música, heavy metal, coleção, essas coisas. E por falar nisso, eu vou fazer uma viagem para um festival lá em São Paulo, né? O festival da Metal Relics, o primeiro festival da Metal Relics que envolve várias bandas fenomenais de power metal nacional, estilo que eu sempre gosto, que eu sou muito fã, power heavy e aquelas coisas. E eu sou do interior de São Paulo e eu pensando comigo mesmo, cara, como que eu vou me organizar para ir para São Paulo, o que levar? E às vezes as pessoas ficam com dúvida e eu vou mostrar para vocês o que eu vou levar para São Paulo, certo? O que acontece? Eu saio dia 19, numa sexta-feira, chego lá, eu saio dia 18, numa sexta-feira, chego lá dia 19, bem de manhãzinha, ok? Vou ficar o dia inteiro lá em São Paulo e depois eu vou ficar num hotel, tem a questão do show também e volto no domingo. Então eu tenho um dia num hotel, essas coisas, para tomar banho, aquela coisa toda, aquela situação toda, certo? Então eu vou mostrar para vocês o que eu vou levar, certo? O que para mim é essencial, não vou levar muita coisa. Estava pensando eu, como vocês sabem, eu faço conteúdo aqui para o YouTube, eu faço conteúdo para o Instagram, faço conteúdo para várias e várias situações. Estava pensando eu em levar a minha câmera, certo? Para fazer as gravações lá, isso aqui, mas o medo fala um pouquinho mais alto, né? É, o medo fala um pouquinho mais alto e às vezes é melhor gravar com o celular mesmo, tá? Então muito provavelmente eu vou gravar as coisas lá, fazer uns links, isso, aquilo, muito provavelmente apenas pelo celular. Não vou levar nada de câmeras específicas, aquela situação toda. Queria eu poder ter aquelas câmeras pequenas, estilo GoPro, aquela coisa que é muito mais fácil, põe no bolso ali e você acaba se adaptando muito fácil. Mas eu não tenho essa situação, então eu vou levar apenas o celular como uma situação de transmissão, até mesmo conexão entre as pessoas. Pegar um Uber, pegar aquela coisa toda, aquela situação toda aí, certo? Isso é muito tradicional nos Estados Unidos, o pessoal chama muito de EDC, que é o Everyday Carry, aquilo que você carrega no seu dia a dia. E muitas coisas aqui que eu vou mostrar para vocês, eu acabo carregando no meu dia a dia, tá? Muitas coisas acabo carregando, em cima para baixo, eu sou professor, e acabo carregando essas coisas, certo? Não a roupa, mas, por exemplo, uma mochila. Está aqui para vocês, ó. A mochila, então, vai a mochilinha, eu vou apenas com uma mochila, como é praticamente, entre aspas, um bate e volta, vai, fica uma noite só e depois vem embora. Não tem nada de muita coisa assim, então, nossa, eu tenho que levar aquelas mochilas gigantes que vai no bagageiro, isso aqui consegue ir em cima ali naquela parte do ônibus, aquela coisa, é muito fácil, tá? Não tem problema nenhum. E já abrindo esse primeiro aqui, ó, tem algumas coisas já montadas já nessa mochila e outras coisas eu vou montando junto com vocês. Claro que, por exemplo, quando a gente fala de EDC, de Everyday Carry, essa situação também de estar pronto para determinadas situações, você vai usar aquilo que para você é uma facilidade, que para você é mais fácil de utilizar, tá? Eu estou montando esse kit aqui justamente para eu viajar, para mim, eu acho que é mais fácil e pronto. Claro que, gente, vou levar a higiene pessoal, aquelas coisas todas, vou levar minha bombinha de asma, isso aqui é uma reserva, eu tenho uma outra que vai no meu bolso, vai levar aqui uns negocinhos, vai que eu estou com as biritinhas, né? Aquela coisa toda, um eno, um álcool em gel e uns remédios para dor de cabeça, congestão, essas coisas todas. Então, é aquela coisa, ah, eu não tenho dor de cabeça, eu tenho problema de estômago, aí você leva o teu remédio, aquela coisa. Mas tem um espaço separadinho aqui, bonitinho, para os meus remédios. Assim como nós temos, por exemplo, deixa eu pegar as outras coisas aqui que eu já vou colocando dentro, tá? Da situação que é a nossa toalhinha bonitinha, tá aqui, ó. É, Ederson, eu já vou colocando aqui dentro. Essa mala aqui é muito legal, porque ela consegue abrir, ela abre bem, cara, vocês não tem noção como que ela... Olha a abertura dela, como é que é. Bem interessante a abertura dessa mala. Então, eu já vou jogar aqui, por exemplo, a minha toalha. Poderia colocar duas toalhas, né, que eu acho que eu vou levar duas toalhas, ainda não sei se eu vou levar uma toalha ou duas. Porque às vezes tem alguma outra situação, por exemplo, piscina. Às vezes tem piscina, não sei lá onde eu vou ficar, se tiver uma piscininha, alguma coisa assim, né. E a piscina tem a questão do cloro, você vai tomar banho, tem a questão do cloro, aquela coisa toda. Depois que você sai da piscina, você coloca uma toalhinha para ficar mais quente. E tem aquela situação do cloro que é diferente do banho tradicional, do banho normal, aí podemos dizer, tá. Eu não vou facilitar mais cuecas e mais cuecas. Minhas cuecas parecem muito a Turma da Mônica. Eu falo Turma da Mônica porque parece tudo igual, né. Cara, bermudinhas, eu vou levar umas duas aqui também. Só pra, né, essas aqui, aquelas, bem assim, estilo jogador de futebol, sabe. Mais pra dormir, essas coisas todas, que ela vai ficar mais tranquila. O que mais que eu ia colocar aqui também? Não é isso. Ah, essa bermuda jeans. Essa bermuda jeans aqui eu vou colocar pelo fato do seguinte, pessoal. Muito provavelmente no sábado eu vou de calça. Que é a calça que eu vou ficar no show, certo. Então eu vou viajar de calça, aí eu chego lá, já vou pro hotel, já tomo um banho e coloco ou essa bermuda que tem os bolsos que eu posso colocar o celular e dar uma volta ali na cidade, alguma coisa ali perto, colocar carteira, celular, fone de ouvido, aquela coisa toda, porque as outras não têm. Aquelas de futebol ali que eu falei pra vocês, elas não têm bolso pra colocar essas coisas. E eu não vou andar de pochete, né. Apesar que amo pra caramba pochete. Certo? Ah, tem mais uma bermuda aqui. Só pra vocês terem uma noção, eu amo essas bermudinhas, gente. Ainda mais pra dormir, essas coisas todas, eu acho simplesmente fenomenal. Bom, camisas e mais camisas. Tá aqui, ó. Tudo isso de camisa. Tô levando umas três camisas, porque... O que que acontece? Três, quatro camisas, gente? Eu sou gordo, tá? E gordo transpira que vocês não têm uma noção. Por isso que eu falei pra vocês. Tudo vai depender da situação relacionada à necessidade de vocês. Às vezes, ah, eu quero levar apenas uma camisa. Não, Ellerson, eu vou com a roupa do corpo e volto com a roupa do corpo. Não ligo, não transpiro. Eu não tenho nada dessas situações. Pra mim, está de buenas. Ótimo pra você. Pra mim, não funciona. Certo? Eu preciso, sim, ter umas camisas aí, realmente, pra fazer essa questão de uma viagem. Ficar mais confortável, aquela coisa toda. Certo? Deixa eu colocar as camisas. Já vai as camisas aqui também. Aí eu já... Vamos fechar. Porque aqui depois, a única coisa que vai, além de tudo isso aqui que eu coloquei... Além de tudo isso aqui que eu coloquei, vai a minha blusa. Só que a minha blusa, eu vou com ela durante a viagem, né? Como eu vou viajar de madrugada, então pode ser que o tio aqui sinta algum frio. Nossa! Defeito fechamento. Ah, agora foi. Pegou o jeito, vai. Aí, ó. Fechando. Aí, ó. Certinho. Aqui, praticamente, já está a roupa, já tudo certinho. Bom, o que que acontece? Outras coisas que eu vou colocar também. Um óculos de sol, né? Fazer aquele charminho bonitinho. A minha bombinha de asma. Eu sou asmático, eu tenho asma. Um fone de ouvido, lógico, pra você ouvir nas músicas. Isso, aquilo, né? Distrair na viagem. E um boné, tá? Aqui pra vocês. Amo boné. Vocês não têm noção como eu gosto de boné. Esse aqui é o boné da Medjay, tá bom? Excelentíssima banda. E, claro, carteira. Sempre carteira. E eu tenho uma, outro, outro compartimento aqui, ó. Nessa parte aqui de cima. Eu quero mostrar pra vocês algumas coisas também. Que eu acho interessante que eu vou levar. Por exemplo, o Power Bank. Power Bank, cara. Se no meio do caminho lá, deu uma falta de energia. Ou acabou a bateria do seu celular. Alguma coisa assim. Isso aqui salva bastante, tá bom? Carregador pra vocês aí. Claro que tem a parte do... Essa aqui é a parte da... Que vai na tomada, né? Pra você carregar o celular. Preste atenção qual é o tipo do seu celular. Perfuminho. Pra você ficar cheiroso isso e aquilo. Aqui tem o suporte pro celular. Que eu vou colocar assim, ó. Então eu vou pegar o celular, eu vou rosquear aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Eu vou rosquear, vou colocar o celular aqui e vou ficar filmando desse jeito. Pra não ficar segurando o celular desse jeito, eu seguro desse jeito aqui. E tem o fone de ouvido ainda. Quer dizer, o microfone. Que eu vou colocar aqui, que deve estar lá na frente. E um caderninho junto com o estojo. Vocês não tem noção como eu gosto de desenhar. Então, na hora, às vezes ali, se eu tiver à toa, sem fazer nada, eu vou lá e faço um desenho. Sem contar a chinelo também que eu vou pegar. O que tá no meu pé aqui agora. Que eu vou de tênis viajar. E desodorante, essas coisas também. Certo? Pessoal, eu acho que basicamente é isso. Eu acho que eu tô levando até muita coisa ainda, se bobear. Quero que você deixe nos comentários aí. O que você levaria também. O que você acha interessante de levar. Tem alguma outra coisa que você acha interessante de levar? Ou você não acha interessante? Ou você não acha interessante? Ah, Anderson, tira isso que você é desnecessário. Ou coloca isso que eu acho que é necessário. Que eu acho que é interessante, certo? Pra fazer essa viagem aí. Ok? Então é isso, pessoal. Meu... Tá aqui, ó. Isso aqui tá aqui. Bonitinho. Cabe lá na parte da... Da parte de cima ali do bagageiro do ônibus. E vamos que vamos ali. E você que vai no festival da Meta Relics. Vamos lá, cara. Vamos lá prestigiar bandas excelentíssimas. Tá bom? Estarei lá também. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.